Até mesmo pela internet. No bosque, as abelhas silvestres escolheram o pé de jatobá mais antigo de Goiânia para fazer colmeia. Escolheram a árvore porque conseguem se camuflar. Aqui tem duas espécies, a jatai e a iraí. Elas chamam a atenção dos criminosos porque são fáceis de criar. São abelhas sem ferrão que tem um alívio mais fácil, né? E também por conta do preço do mel. São abelhas nativas que estão ameaçadas de extinção, né? Então é o mel mais raro de você ter. E ele tem uma qualidade melhor mesmo, dependendo da espécie. Os fiscais da AMA acreditam que quem rouba as abelhas é criador. Ou seja, sabe muito bem o que deve ou não fazer com os animais. Ou é um criador ou com o intuito de comercializar. Então eles colocam iscas, as abelhas entram ali, ficam presas e eles acabam retirando essa colônia que vivia no parque e tirando ela daqui. Os criminosos entram no meio da mata, principalmente à noite, para colocar as armadilhas aqui. A armadilha foi colocada num pé de jatobá. Eles vêm aqui com um pedacinho de arame, amarram essa armadilha, que é um saco plástico. Aqui dentro tem uma garrafa. E aqui na ponta, ó, eles fazem uma outra armadilha. E aqui eles costumam colocar açúcar, às vezes até pólen também, qualquer tipo de produto que atraia essas abelhas. Elas entram aqui dentro e depois de alguns dias eles passam por aqui, provavelmente à noite também, para recolher todo esse material com as abelhas aqui dentro. O pessoal da AMA disse que essas abelhas conseguem ficar aqui alguns dias, não ficam sufocadas. E daqui eles colocam numa caixinha e encaminham para quem tem coragem de comprar. Só no último mês, pelo menos oito armadilhas foram encontradas no Bosque dos Buritis. Mas os ladrões de abelhas também já colocaram armadilhas em outros parques, como Bernardo Elis, Macambira e até no Parque Arião. Depois de capturar as abelhas, eles vendem até pela internet. Numa pesquisa simples, encontramos centenas de anúncios. Eles têm todo um método de embalagem para poder entregar essas abelhas, seja por corrida ou seja por pessoalmente. Além de retirar o animal do ambiente, que ele estava seguro, onde cumpre um papel ecológico, ele faz esse comércio ilegal. A Prefeitura de Goiânia está fazendo um inventário sobre as espécies de abelhas que existem em 62 parques de Goiânia. O levantamento vai ajudar na proteção dos animais, que representam 70% da produção agrícola do planeta. É que a polinização feita pelas abelhas ajuda na reprodução de...